Numa tarde vem tem sonha, cada um puxa sem parar Lamentando o céu vaqueiro que não vem mais a boiar Que não vem mais a boiar, não vem mais a boiar Não vem mais a boiar, não vem te agatar, te agatar Lamentando o céu vaqueiro que não vem mais a boiar, não vem mais a boiar Lamentando o céu vaqueiro que não vem mais a boiar Que não vem mais a boiar, não vem te agatar, te agatar Lamentando o céu vaqueiro que não vem a boiar, não vem mais a boiar, não vem a boiar Tchau, tchau. Tchau, tchau.